Bom, vamo lá Tá conectado já, né? Uhum Que isso, hein? Guia, que que aconteceu dos helicópteros aqui? Que que houve com os helicópteros? Oh, tô dentro dos helicópteros aqui Ah, o bobo é foda Uhuh, tô no servidor De novo VG Para, caralho VG pra caralho Ih, caralho, eu buguei, velho Bugou como? Ah, nasci de novo Pessoal Caralho, tô muito feliz que a gente Conseguiu botar essa porra pra rodar, viado Tô vendo Felicidade esplanando do Porra, velho Ali onde tá escrito ali, ó Serve mensagem quando você loga Aí tem aquela de Lording, né? Ali tem como a gente botar um nome Alguma coisa, viado Eu sei onde coloca Ai se mete, ó Ai zaneto, senhor Te para Te para Sua mãe, viado, cadê ela? Tá dormindo lá dentro Você fica gritando aí, cara Aham, ela sabe que o filho dela é maluco Vem zaneto Ai, eu tenho um menino bugado no alto Olha isso Você, eu tô te olhando aqui na câmera de espião Dá um close Dá um close você, ó Faz algo interessante Ih, pediço Bora Vambora, viado Ai, viado, tem um cara no alto, olha ele lá Caralho Caralho, tô falando também Esse jogo não deve aquecer, né? Atravamo a gravada Caralho Vambora Isso anda maluco, viado Tu vai pegar a parada ai de dentro? Vou lá, deixa eu pegar Ai que delicia Ai delicia Abre pra mim por favor cavaleiro Dá licença Ai que cavalo Vai na frente Ai pera ai, ta tudo bagunçado Para caralho Ai velho, vou tentar passar Vou tentar passar Cadê, deixa eu ver Tinha um botão que apertava Ai VG Vê se ele sai correndo ai na parede Não Ué aqui pra mim aparecem as perninhas dele Correndo na parede Vambora porra Começou a guerra Calma Pula Ai morri caralho Tomei dano viado Eu também Sai, não quero papo Olha o bagulho aqui, o bagulho aqui Ai olha isso Olha só Olha isso Que fecheu Bora roubado Ai delicia Oh Ta roubando balifunk aqui dentro viado Sai Alô Quem é? Margareta quem é? Olha o cara caindo do chão Bora ver Bora ver A gente tem tempo em Caralho, esse jogo dá o medo da porra velho E essa música aqui no fundo? Ele é Jaden Eu peguei Eu peguei um ali embaixo, pega essa dai Fechei não faz barulho não hein Ah Deu crash de erro de novo viado Deu perceber Esperando só você viado Ta carregando aqui Quer ver outro jogo apavorizante também? Alan Wake velho Alan Wake eu já ouvi falar que é barulho Nossa, muito foda É foda mesmo É foda mesmo Cara mas o co-op de Dead Space O bagulho nosso velho é muito foda velho Caralho mano Não tem arquivo fixo ainda pra essa porra Eu to ligado Acho que elas tão fazendo ainda Tu sabe que essa porra é uma mafia né Que eles só podem fazer algo quando chegar a determinado tempo né Sim Eu estou em posição Vambora Porra voltei com a arma errada velho Voltei Nossa Você se despedaçou inteiro velho Deixa eu jogar uma bola aqui com a perna do VG Caralho VG Eu to jogando bola com a sua perna Quer deixar minha perna em paz? Vambora Vambora Ué Ei Ó Tu viu neguinho? O que você fez ai? Não fiz nada Ah que parece aqui uma parada lá no meio lá longe É a Caralho velho Que foda velho Acho que o bong tava lá hein Tá carregando a tela dele lá Nós somos os únicos que jogamos um jogo cooperativo Que não existe cooperativo, Patrícia Vamos ver o que é o câmbio automático Olha aí o câmbio automático Ah, ele tá olhando o câmbio, mano Ah, ratinho, ó Bora Logo, 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 vai Escolha a arma, vai, 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 vai Aperta, 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 aperta o esquerdo Aê, caralho Eu sei, eu sei, aperta o C Aê Tá gravando também, Vejê? Tô A gente vai cagar as cueca hoje Bateu um rato Caralho Eu vi, eu vi, eu vi Caralho, o que foi essa risadinha? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Caralho Caralho, Vejê, tem um menino no porto Cara, o que vai ter Dinego perguntando pra gente Sobre esse bagulho, cara Nossa, eu quero julgar, cara Correu, Vejê? Correu, Vejê? O que eu fiz a curta? Estão correndo? Estão dormindo nada Estão dormindo, sim super Estão dormindo? São dormindo,aleb Com steht